Uma sarrinha relafante, já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca, elas querem os fregues É hora de parar, ok? Obrigada Pega 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 Tá ligado que o pali da DJ Duda é mó gandada Era sorra 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 não me engloque como cara Eu sabia que o pali da DJ Duda é mó gandada Só é a Didi que o da roda que tá valendo Diz de sarrinha relafem Já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca Elas querem esfrega, esfrega Vem que vem no 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 esfrega Vem que vem no esfrega, esfrega Vem que vem no esfrega Vem que vem no esfrega, 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 esfrega Vem que vem no 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 esfrega Tá ligado que o pali da DJ Duda é mó gandada Tá ligado que o pali da DJ Duda é mó gandada Ah sorra, 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 não é Glock e como o velho Ah sorra, 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 não é Glock e como o velho Ah sorra, 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 sorra Ah sorra, 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 sorra Mas é só é a DJ Duda, recuso da foda Oh my god, I'm right back in the way. Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar